Abertura Uma dessa negrina Que não te deixa ver Olha no teu jardim Se existe Uma planta seca Que não floresce mais Olha para o teu céu Se existe Uma estrela apagada Que já não brilha mais Olha pelas tuas ruas Se existe Muitos, enfim Quem esperam por ti Olha no teu coração Se existe Vontade de voar Que cresce sempre mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não, não pares aqui Tu és feito para algo Maior Com a água feita para a nossa senhora Como fogo é feito pra queimar Tu és feito para o mar Como os olhos são para enxergar E a boca é feita pra falar Tu és feito para amar Tu és feito para amar És feito para amar Oh, oh, oh Olha no teu jardim se existe Uma planta seca que não floresce mais Olha para o teu céu se existe Uma estrela apagada que já não brilha mais Não, não pares aqui Tu és peito para algo Maior Como o fogo é feito pra queimar Tu és feito para amar Como os olhos são para enxergar E a boca é feita pra falar Tu és feito para amar És feito para amar Como a água é feita pra saciar Como o fogo é feito pra queimar Tu és feito para amar Como os olhos são para enxergar E a boca é feita pra falar Tu és feito para amar És feito para amar